Ele que falou, cara, vamos colocar a figura do coach na competição. Isso realmente é meio que uma novidade para a capoeira, né? A figura do coach. Só que a figura do coach, cara, ela propicia uma série de coisas. Uma delas é o seguinte, aí é uma opinião hiper particular minha, não posso responsabilizar ninguém por essa opinião, é a minha opinião. O capoeira normalmente não vê ainda valor no coach, na figura do coach. Ou seja, tem um coach ali. Coach treinador, você diz? Treinador, é o cara que vai estar ali no teu corner te gritando ali, te estimulando como tem nas outras lutas. A gente trouxe essa figura, o tropeço trouxe essa figura. No meu modo de entender, sem prejuízo de ninguém também, mas eu acho que no Bambuizum, eu não conhecia o mestre Eberson, que é o pai e o mestre do Eric Maia, que foi o campeão, não conhecia ele. Eu era fã do cara, assim, porque o cara é fenômeno, pensa fenômeno. Então, bizarro, assim. Fenômeno em todas as áreas, de 90 até agora. Até hoje, até hoje. Pra jogar com ele, vai ter que jogar mesmo, assim, vai ter que jogar. E aí, cara, eu aprendi muito aquele dia. Primeiro pelo seguinte, eu tenho um filho de 26 anos. Ele conseguia separar o pai do coach, mas era o filho dele que estava saindo no pau lá em cima, jogando o máximo que dava, estava, cara, cansado. Então, já não é uma coisa muito fácil de separar o pai, né, o sentimento de pai ali do sentimento de coach. Porque o coach precisa estar frio, ele precisa entender que o atleta está machucado, mas tem que empurrar pra frente. O pai tende a falar, está machucado, vem aqui que eu te dou cola. Então, assim, tem ali um, né, cara, forças contrárias ali. E ele, cara, eu fiquei olhando e falei, cara, eu não tenho essa competência. Pelo menos até esse momento eu não tenho, teria que desenvolver ela. Então, mostrou ali, né, uma capacidade que eu não teria desenvolvido ainda. Fora isso, eu acho que por conta da experiência dele na escola que ele fez parte durante muitos anos e que foi competidor, ele era o coach mais maduro, com mais consciência do papel dele ali naquele momento, sabe? Ele, pô, pá, pá, pá. Bom, no meu modo de ver, não é à toa que o Eric tenha sido o campeão. É porque também eu, estou falando aí, no meu modo de ver, naquele dia o melhor coach também era o coach do Eric. Então, eu acho que esse binômio, ele é muito mais potente do que ainda o capoeirista conseguiu perceber. Mas isso era um achismo meu. Aí eu fiquei com isso aqui, né? Eu falei, pô, mas eu olhei e falei, pô, desempenho do coach, né? É super importante. No Bambas 2, o Arthur Fio que ganhou o direito de desafiar, estou falando ali no masculino, né? E a campeã é da escola do Arthur Fio. É a aluna dele, inclusive, a navalha. E eles dois tinham o mesmo coach, que hoje é o mestre Sidney, que foi reconhecido mestre agora tem duas semanas, se não me engano. Parabéns aí, Sidney. Então, e naquele dia, ao contrário do primeiro Bambas, que ele também era o coach, naquele dia, eu entendi que eu vi o Sidney como o coach mais maduro naquele momento ali. Era o que estava ali, papapá, interagindo mais. Ele teve uma grande evolução, do primeiro para o segundo. Do primeiro para o segundo, né? E aí, os dois atletas dele foram campeões. Então, eu... Aí, quase que valido a ideia de que esse binômio é muito importante ali no Volta do Mundo, entendeu? E quando a gente consegue valorizar essa categoria de coach, esse... Na verdade, esse lugar de coach, quem que a gente está valorizando? A gente está valorizando uma categoria profissional de 35 a 55 anos, vamos botar ali. Que ele ainda não é um mestre da velha guarda, né? Até porque ele nem quer ser, né, cara? Que não é aquele com 45 anos, você é mestre da velha guarda, porque você ainda está afim de jogar capoeira. Mas você já tem uma senioridade, você já é sênior, né, em algumas coisas, que você não é mais o atleta, você não é o mestre da velha guarda, você é aquele cara ali, cara, que preenche aquela lacuna, entendeu? E que vai ser valorizado se essa categoria de coach ela for reconhecida dessa forma, com a importância que eu acho que ela tem, passa a abrir uma categoria, inclusive, profissional. Mas não é? Não é capoeira? Porque não tem, entendeu? Porque não é que não é porque não valoriza, é porque no campeonato não tinha essa figura do cara estar ali... Então, mas será que aquilo ali no campeonato só não é reflexo do que ele trabalha com os alunos dele ao longo do ano? É. Independente dele estar ali ou não, o desempenho deles não seria avassalador? Eu sei, porque eu lutei, eu tinha muita dificuldade, eu vou falar próprio falando, eu tinha o meu mestre Heraldo Paz, que faleceu de câncer, e era totalmente diferente lutar sem ele e lutar com ele. Então... Eu entendo, eu entendo. Independente do que ele tinha me passado, lutar com ele ou sem ele... Sim. Fazia toda a diferença. Mas o trabalho era feito no tatame. Sim. Será que esse cara não é bom demais ensinando a galera dele, além da presença dele no córner, é claro? Não, sem dúvida nenhuma que é. Então, e na capoeira esse cara ainda não tem o valor como treinador, porque ele como córner é um momento único no ano, vamos dizer assim, aqueles cinco minutos ali. Mas hoje na capoeira o capoeirista já não tem aquele... aquele treinador que, mesmo que não seja o mestre das antigas, é o mentor dele, aquele cara que ele fala, porra, pra eu ficar bom de rápido, veloz... Não, não tem. Isso não está instituído assim. Ah, entendi. Entendeu? Então, não há esse... Você tem o teu mestre. Ponto. E o teu mestre é quem te guia, é quem te ensina. É lógico que você vai ter as suas referências. Sim. Mas uma coisa é você ter várias referências e outra coisa é você instituir... Vou procurar aquele cara ali, porque aquele cara ali me faz a capoeira ficar afiadíssima. Pra competir. Pra competir. O que não quer dizer que o teu mestre não continua sendo... Eu entendi. O teu guia. O cara da performance. O cara da performance. O Mike Tyson, eu pego o Rafael Cordeiro pra poder guiar ele hoje. Mas nunca teve história com o Mike Tyson. Mas ele traz aquele cara que ele é muito bom. Mas é um puta treinador. Então, ele traz aquilo e... Não tem na capoeira essa figura assim. Ainda dessa maneira, reconhecida dessa maneira, essa categoria, acho que não. Entendi. E faz muita diferença. Aí eu tô trazendo duas experiências que eu vi de fora e que... Sim, cara. A gente vai falar que o Eric Maia foi o melhor naquele dia. Mas eu também achei que o coach dele... Fez a diferença. Tava fazendo uma diferença muito grande. E no segundo, o Arthur e a Navalha foram os melhores naquele dia. E evidentemente que amanhã eles podem perder pra mesmo a pessoa que eles jogaram. Mas o coach deles fez a diferença. Mas o coach deles, eu acho, tava fazendo a diferença também. E eu aponto isso pra dizer o seguinte, cara. Quando você for pra uma competição, pelo menos do Volta do Mundo, preocupe-se com o seu coach. Entendeu? A gente tá até... Sugestão do Tropeço, a gente debatendo isso. A gente falou, cara, vou colocar na regra que 10% da bolsa tem que ir pro coach. De alguma maneira, do prêmio tem que ir pro coach. De alguma maneira, a gente institui contratualmente esse reconhecimento. Que talvez o olhar do capoeirista pra alguns ainda não esteja aguçado pra isso, mas a gente já provoca ele ali. Ô, como assim? Tem uma passagem do coach ali com o Sidney e com o Arthur que eu acho super importante ali, que eu fico atento às regras. E tem... No jogo de Una, o cara tem que cumprir dois critérios no jogo, que é um de equilíbrio e um de salto. E o Arthur não cumpriu um lá. E aí o jurado foi... Tirou ali o ponto do Arthur. E quando o Arthur olhou de reflexo, quando acabou o jogo, ele ia lá no jurado. E aí o Sidney sobe assim ali no palco e fala, não, não, nem vai. Você não fez, você não cumpriu. E aí é o papel do coach, porque o cara tá muito emocionado. Ele quer fazer a emoção do coach. Vamos embora, vamos embora. Não, errou ali, acabou. Não vamos discutir isso. Vamos resolver agora essa situação, entendeu? Entendi. Cara, é uma figura muito importante, porque tu tá ali num palco com gente de alto nível que quer ganhar, né? Com a capoeira que não tem amarração. Não tem amarração. Ali é pau-pau-pereira, entendeu? Assim, conversando com o Pedro Rizzo, ele fala, cara, a pessoa acha que jogar um minuto de capoeira é porque não jogou. Você acha que é mole é porque não jogou. Não sabe o que é jogar um minuto de capoeira direto no somento grande, entendeu? É muito bravo. Então, o Volta do Mundo também, ele provoca essa valorização de uma faixa etária em tese, né, cara? Que vai ficar na média, vai ficar ali. Lógico que você vai ter gente mais velha, você vai ter gente mais nova que consegue desempenhar isso. Mas na média, você vai ter um camarada mais maduro ali entre os 35 anos e os 55 anos ali. Ele tem a, sei lá, a juventude ainda, a disposição de fazer aquilo ali, que talvez um mestre um pouco mais antigo não tá mais com o saco de fazer, e tem todo o direito. E ainda tem, né, um camarada assim, e tem a experiência pra poder entregar, porque já errou, porque já acertou, porque já perdeu, porque já ganhou, então, e tem uma voz de comando também, porque também tem isso, né, cara? Você tem que, pra você dar um berra pro cara e falar, não, 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 o camarada tem que ter voz de comando contigo, né? Porque você tá ali, você é o atleta de alto rendimento, você é a estrela ali, e aí você abaixa a cabeça pro teu coach, você abaixa a cabeça pro teu mestre, entendeu? Porque o camarada, ele tem essa voz de comando, ele tem essa autoridade, ele não é autoritário, ele tem essa autoridade contigo, ele construiu uma autoridade contigo, entendeu? Que é o que eu falo com o nosso mestre com a gente, pô, não importa quantos anos eu tenho, quantos anos eu tenho, não importa que o mestre tem essa autoridade com a gente, é a hora que ele fala ali, e eu acho que isso faz parte de ser artista marcial, esse reconhecimento no meu modo de ver, entendeu? Sim. Então Volta do Mundo traz essa, traz essa provocação também, que tem sido muito bacana. Eu tenho falado, a gente fez umas lives, eu falei isso assim, que o coach fez, no meu modo de entender, muita diferença assim, sabe? Pra, na hora de incentivar, de trazer de volta ali, o atleta, pô, caiu, levanta, levanta, não importa que caiu, levanta e continua, vamos embora. Quando é o próximo evento? Então, a próxima, a seletiva Rio de Janeiro, vai ser no Tijuca Tênis. da frase, gateu ! E continua, e continua, Zona tênis. Obrigado.